No Barracão da Alunos do Samba, a gremiação mais antiga de Nova Friburgo, só tivemos autorização para registrar detalhes das alegorias. Mais de 70% dos carros já estão prontos. Lá no Barracão, o que será apresentado na avenida é guardado a sete chaves. Mas na quadra onde acontecem os ensaios, é possível ver que a escola de Conselheiro Paulino vai entrar na Alberto Browne com muita disposição e samba no pé. Duas vezes por semana, os ensaios acontecem na quadra da escola. Fascistas e ritmistas ajustam os detalhes para não atravessarem na avenida. Está havendo muita coisa boa na avenida. A gente preparou uma coreografia bem legal, entendeu? que vai vir para a avenida e vocês ficam de olho, porque vai ser interessante. A expectativa é de ser campeão. E mesmo não sendo, eu entrarei na avenida com garra de campeão, porque eu amo alunos do samba. Hakuna Matata, se existe problema, há solução. Se não há solução, não existe problema. É uma picardia que nós vamos fazer dentro do carnaval, aproveitando todo esse momento de crise, pandemia, guerra, inflação, preço. Passos altíssimos, salários baixíssimos, enfim, toda a problemática do Brasil, que já existe desde 1.500, né? Antes não, antes quando os índios, os verdadeiros donos dessa terra habitavam, era cuidar e preservar. Após os portugueses, começam todos os problemas que enfrentamos até os dias de hoje. A escola de Conselheiro Paulino é a segunda a entrar na passarela do samba no sábado de carnaval, com cerca de mil componentes e cinco carros alegóricos. Em 2020, a alunos do samba ficou em terceiro lugar. Desde 1996, a agremiação não conquista o título do carnaval friburguense. Mas nada que tire o entusiasmo dessa turma para lá de animada. A expectativa está grande e vamos surpreender também com toda essa expectativa, né? Que estávamos esperando que essas coisas todas passassem. A expectativa está a flor da pele. Para quem torce pela alunos do samba, vai aqui uma palinha do intérprete Tiago Santos. Ele que trouxe a experiência do carnaval carioca e que está na escola de Nova Friburgo há três anos. Hakuna Matata, chega de problemas. O aluno do samba está tentando trazer para você de casa, você que vai na avenida, que há uma solução para o seu problema. Mas tem que acreditar. De azul e branco, estendo meu manto, alunos do samba, és meu bem querer. Alunos do samba, é lindo dizer que nos seus problemas só o samba pode resolver.